Vamos esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz a carinhosa Pois eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz a carinhosa Pois eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim